O que pode se esperar de uma pessoa que não pode sonhar? Como ele pode ter o que ele está tão longe Na vitrine coisas que ele nunca vai poder ter Se ninguém o ajudar, o que ele vai fazer? Onde vai morar? E o que vai ser quando crescer, quando vem na rua? Que é sua, que é minha, que é de ninguém É tudo ilusão e você sabe por bem Impunidade, hipocrisia, danção de mãos dadas O hino nacional de uma nação condenada A sociedade prega o bem Mas o sistema só alimenta o que é mal Se a nossa cara é prosperar O povo tem que evoluir também Quase de manhã, mais uma noite no vazio De alto desafio Lá fora o mundo louco, sem perdão nem por paixão A combustão em rota de colisão A sinfonia da destruição Vivendo o sonho e também o pesadelo Eu vendo o mundo regredindo entre a fé e o dinheiro Saudade do meu pai e dos amigos que morreram Mas o que o velho me ensinou eu jamais me esqueço Seja lá como for, na vida tudo tem seu preço No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem Mas os que sabem jamais se iludem Não é fácil encontrar o caminho Mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho Que não estou sozinho Todo mal que é dirigido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir O que vale nessa vida eu vi sempre tanto se faz Nas armadilhas que eu caí Eu fiquei só e ninguém viu O que vale nessa vida eu vi sempre tanto se faz O que pode se esperar de um ser humano perdido Que ele viva como nunca fosse morrer Ou que ele morra como nunca tivesse vivido O que pode se esperar de uma pessoa que não vai sonhar Não wanna think about tomorrow Cause tomorrow won't be with you No wanna live and cry and sorrow But that's the way the world won't fall It's only in my mind Just wanna be myself for some times Just wanna be myself Acostumado desde cedo com a desgraça Intermorada de caça O subnutrido Vítima da farsa Se formou na escola do crime Hoje o oprimido é quem oprime Uma arma carregada de ódio e amor Mas muito mais ódio que amor Um aluno e também um professor Que ensina qualquer um que não sabe dar valor A vida que tem ou a casa que mora Que vive sorrindo enquanto ele chora Só mais um de milhares que se espalham Vítima dos nossos governantes que falharam Todo mal que é dirigido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir O que vale nessa vida do subnutrido que se faz Nas amadilhas que eu traí Eu fiquei só e ninguém viu O que vale nessa vida do subnutrido que se faz O que vale nessa vida do subnutrido que se faz Little kids' visions May my sins be forgiven Gotta have faith so you can do what you wanna do Gotta be this way so don't fool Cuz you will be screwed Live by the sword and you die by the sword Well I'm askin' for peace And the middle of a war Between blacks and whites Between rich and poor So we can stop the mess Over scenes in all Trabalho muito, vivo a vida, sketchboard Estilo de vida, brinitência É humildade de uma mente evoluída Aaaaaah